O sonhador, lutar e vencer Tô brilhando escuro Não precisamos de vela Contigo quero dançar Quero amanhecer Olha DJ soltação Essa moça me põe no ponto Eu não consigo tirar meus olhos nessa moça Eu sei lá em casa, vou fechar a porta Vou passar pela janela Vou comer na panela, no escuro sem vela Sem vela Ela tá me matando Ela é boa demais Tô brilhando escuro Essa menina danza demais Dessa, dessa, escuro Madame, madame Abana, abuda, regula Madame, madame Tô brilhando escuro Tô brilhando escuro Tô brilhando escuro Tô brilhando escuro Desse jeito tá cuia E quando tu tá rachá A sua beleza tá matá Madame Dança, mulher Que tu faria dançar Dança Dessa, regula Madame, madame Madame, madame Abana, abuda, regula Madame, madame Tô brilhando escuro 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 Madame, madame Tô brilhando escuro Tô brilhando escuro Tô brilhando escuro Tô brilhando escuro Amém, amém